Eu acho que a Monster deveria te mandar uns energéticos aí, cara. Eu tô achando ainda. Quanto tempo ficou plotando? Cara, ele ficou umas três semanas. Esse aqui é do dia-a-dia e foi semana. É isso que eu ia perguntar, é um carro de dia-a-dia. Esse aqui é do dia-a-dia. Essa daqui é do Camaro SS 2020. Essa daí é a BBS GT7. Eu tô pra ver um Cruze mais diferenciado que esse, mas acho que não tem. Consiga aí com porta-mala. E aqui você também plotou, né? Deixou mais escuro, né? Aqui daí lançou um abafadorzão gigante. E aí galera, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Tem muito Cruze na internet, mas igual a esse não existe. Se liga. Chama, rapaziada. Nossa senhora, que top. É galera, não é fácil de ver e vocês já devem estar... Presta bem atenção, ó. Vou filmar desse lado. Opa, quase fui pro chão aqui, cara. E vou filmar desse lado. Conseguiram ver a diferença? Ó, vou filmar de novo aí. Presta bem atenção. Vai pensando aí que ele é do meu amigo Max, famoso Max do Cruze lá no Instagram. E aí Max, beleza? Boa, salve, salve galera. Já vou deixar o Instagram dele na descrição. Terminou de assistir o vídeo, clica no link. Vai lá ver como tá o projeto antes e como tá agora, né Max? Mudamos as coisinhas aí. Aê. Olha só galera. Vamos vir mais pra cá, Mike. Pra galera ir passando aí, a gente não atrapalhar. Vou te falar um negócio, hein. Eu acho que a Monster deveria te mandar uns energéticos aí, cara. Deve tu achando, hein. Porra. Anota nós aí, Monster. Aí ó. Galera, já faz ó. Mas aí é uma cota que você tá com o Monster, né? Desde antes dessa plotagem já tinha o Monster, né? Antes tinha só os adesivos. Agora fez o carro completo aí. Ó, Monster, se for mandar energético pra ele, manda pra mim também. É eu que tô fazendo o vídeo, hein. Olha aí, galera. Rapaz, que projeto. Eu vou te falar um negócio. E não é só por fora, não. Se liga o porta-mala. Ave Maria, hein. Cara, deixou o projetinho do jeito. Vamos lá, Max. Ele era preto antes, né? Ele era preto. Aham. Ele era preto, só com os adesivos da Monster. Daí a gente foi, envelopou ele inteiro com a temática da latinha. Se você procurar lá, Monster Assault, tem a latinha da Monster, que ele é nessa mesma temática. Ah, é? É a mesma temática. Só que ela, se a latinha, não vende no Brasil, é só lá nos Estados Unidos. Entendi. Então eu peguei a ideia de lá. Caramba, cara. Que top. Pra fazer essa plotagem, ela já é assim, né? Não vai colando um por cima do outro, né? Não, não. Ela já é assim. A diferença é que você plota ela primeiro, depois os adesivos da Monster. Entendi. E ele tem uma textura, né? Tem, tem. Ela é mais rígida um pouco. É, aham. Que louco, cara. Muito da hora. Diferenciado, né? Agora, não adianta. Todo mundo se conhece por cara do Cruze Monster, né? É, isso daí. Agora virou o carro do Monster. Cara, e olha essa roda. Aro 20. Que modelo que é? Essa daí é a BBS GT7. Aham. Essa roda é importada. Caraca, importada. Cala 8. Ave Maria, cara. Mais couve de boa no Cruze? Couve de boa. Eu só tive que dar uma largadinha com papelão. Sempre dá um jeito. Ela não entrava, né? Viu com papelãozinho aqui. Foi dando uma ajeitadinha, ela entrou. Tá certo. Tem que fazer caber, né? Tem que fazer caber. É, tá louco, galera. Tem que fazer caber. Agora, vamos ver o outro lado só pra galera dar uma bugada. Por exemplo, tá com as BBS aqui. Olha essa frente, cara. Ah, você é louco. E desse lado aqui, outras rodas. Rapaz. Que roda é essa? Aro 20 também. Aro 20 também. Cala 8. Uhum. Essas daqui é do Camaro SS 2020. Caramba. Agora, me diz uma coisa. Dá uma diferença pra você andar com aquela roda com essa ou não? Então, eu tenho que controlar a altura, porque esse lado fica um pouco mais baixo. Entendi. Daí tem que dar uma controla na altura pra ele ficar igual. Entendi. Caramba. E você usou uma roda de cada lado por quê? Então, eu tinha o jogo das BBS. Aham. Eu acabei trincando uma roda. E daí, pra não ficar três rodas em uma só, eu pensei, bom, vamos dar uma diversificada, né? Tá certo. Vamos deixar o jogo de cada lado. Sim. Eu comprei no Camaro e deixei desse lado aqui. Tá certo, cara. E olha só, galera, então assim, tá filmando um vídeo de um lado, é um carro. Vira, passa, do outro lado, outro carro. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Que loucura, rapaziada. Olha só. Cara, eu não sei dizer qual é a mais hora. Bom, eu sei dizer qual é a mais hora, porque eu curti mais a BBS, mas essa também tá como, cara? Mas eu fico louca. Nossa, muito louca. Olha o detalhe na plotagem aqui, galera. Aqui, ó. Pega o monstrezinho. Essa daí é a lubomarca do nosso parceiro, é o Django. Abaixa adesivos, ele que fez a plotagem. Ah, abaixa os adesivos que fez. Abaixa adesivos, isso. Ele é nosso parceiro aí. Quanto tempo ficou plotando? Cara, ele ficou umas três semanas. Três semanas, cara. Três semanas. Como ele é muito rígido, então ele é bem difícil de trabalhar. Até pra esquentar e tal, né? Essas paradas é foda. Nossa, cara. Ficou muito louco, meu. Olha isso. Max, vamos dar uma olhada lá no porta-malas? Como você comentou, você não é daqui, né? Não, eu sou de Natal. Aham. E eu curto mais o famoso trigoiano, né? Sim. Olha aí, galera. Eu acabei montando aí dois sub da UXP, de 300 RMS cada um. E montei aqui 4.69, dois tweeter, pra dar uma vozinha. Tá certo. Que o trio goiano é aquele famoso som pra você ouvir, pra qualidade, né? Isso. Ele é o famoso gravo. Aham. Que aqui, onde a gente mora, no Paraná, a galera gosta de usar muito woofer. Muito woofer, isso mesmo. Que é mais pra distância, né? Isso. Isso aqui é mais pra ambiente aberto, no churrasco e tudo mais. Tá certo, cara. Olha, os tigerzinhos aqui, ó. Bem da hora, né, galera? Ó. É um detalhezinho também, né, cara? Isso aí foi a ideia da Demi Sound lá. Aham. Nosso amigo lá, onde a gente fez o projeto do som. Então, eles tiveram essa ideia. Eu nem sabia no dia. Eles inventaram lá e colocaram. Ficou muito da hora. Chegou e colocou. Olha, ficou bom demais, cara. Detalhezinho. E aqui você também plotou, né? Deixou mais escuro, né? Coloquei a película preta, tanto aqui como nos faróis da frente. Ah, também tem no farol? Tem. Caramba. Aqui daí lançou um abafadorzão gigante. Sim, sim. Luzinho, quatro colegadas. Rapaz. Cara, gigante. Faz um barulhinho legal também, né? Se chegando aqui. Rapaz. Baixa aqui pra gente só dar uma olhadinha como ficou a lanterna. Pra galera também, quando quiser usar, joga. Ele fecha, ó. Não pega, fica certinho. Olha aí, galera. Celo. É bom que ele não fica tão escuro e não está aí no carro, né? Com certeza, cara. Com certeza. Que carro sensacional. Não, pega, galera. Aí lançou moda, né? Daqui a pouco vai começar a aparecer a galera aí com um cruze também desse jeito. Mas o autêntico está aqui. O autêntico está aqui. É. Cara, que suspensão que você está usando? Estou usando suspensão ar. Estou com a central da Castor. Estou com um amortecedor e bolsa superconforte. Ah, legal, cara. Então ele dá uma baixadinha a mais e fica confortável pra andar no dia a dia, né? Sim, tá certo. Esse aqui é do dia a dia e fica, mano. É isso que eu ia perguntar. É um carro do dia a dia. Esse aqui é do dia a dia. Rapaz, aí é... Aí é da hora, hein, mano. Eu tenho uma curiosidade. No documento daí, como que fica? Ele está legalizado na suspensão ar. Mas e a cor? Não, a cor, ele continua a mesma porque acontece. Pela lei, você tem que estar 60% preto. Quando é preto, ele tem vários detalhes pretos, né? É, eu estou vendo ali o porta-malas. O porta-malas, o teto, lá na frente. E se você perceber na própria plotagem... Também tem preto, né? Tem preto. Então, eu não vou precisar mudar o documento aqui, ó. Que é preto, que é preto. Ah, que massa, cara. Então foi tudo estrategicamente. Foi tudo estrategicamente pensado. Tá certo, cara. Que top. Interna, como é que tá? Mexeu alguma coisinha ou manteve a original? Interna, a original. A original. Esse é o modelo qual? O LT? É o LTZ. Ah, o LT. Ah, deve ser o mais completão, né? É o mais completão. Olha aí, galera. Aqui é o luxo, hein, cara? Céu, louco. Ó. Bancão de couro. Que top, cara. É um carro que por dentro não tem muito o que fazer, né, cara? Ele já é top, cara. Ele já é top. Já vem de fábrica do jeito que tem que ser. Sim. A única desvantagem do LTZ Sedan é que ele não vê um teto solar, né? Só fizeram pro hatch. Só pro hatch? Só pro hatch. Pô, mas se tivesse, né, cara? Se tivesse, ia bugar o rolê. Ia bugar o rolê. Mais do que já buga, né? Não é? Não. Imagina que ganhou destaque hoje lá no evento, galera. Olha só aqui. Também ele colocou uma película bem fraquinha, preta. Só pra dar uma escurecida, né? Ali também a gravatinha lotada de preto. Cara, sensacional o projeto. A gente não tem muito o que dizer do projeto, porque ele já tá falando por si, né, cara? Fala por si só. Mas eu tenho que dizer parabéns pelo projeto, cara. Sensacional. Galera que curtir aí, com certeza, já tem que deixar o like no vídeo e comentar o que achou. Eu tô pra ver um Cruze mais diferenciado que esse, mas acho que não tem, hein, cara? Até agora eu não vi. Não tem. Vira o Goiano, flotagem. Desafrói. Quem tiver Cruze, cola com nós. Lançou o desafio, agora quero ver, hein? Bom, se você curtiu o vídeo, então, não se esquece de deixar o like. Se não for inscrito, já se inscreve e acompanha, que eu sempre tá trazendo conteúdo diferenciado como esse. Até o próximo vídeo.